o salve pessoal beleza então eu resolvi gravar esse vídeo na verdade esse tutorial rápido para ensinar vocês como fazer um chroma key muita gente tem perguntado como que eu faço meus chroma keys então resolvi gravar essa aula para esclarecer mas antes que eu prossiga não se esqueça de se inscrever no canal dá aquele joinha para ajudar a gente sempre está produzindo conteúdo aí para vocês na melhor qualidade então vamos lá nessa aula quero mostrar então como que eu faço o meu chroma key aqui tem um vídeo que eu já fiz na verdade para mostrar falar um pouco sobre motion track é outro assunto muito bacana mas é assunto de outra aula aqui estou com o projeto aberto dessa desse tutorial gravei na verdade já faz um tempo e aqui quero mostrar olha só que bacana tem aqui algumas imagens a gente consegue ver a imagem ditada já com chroma key e se eu desabilitar aqui consigo ver a imagem original como ela foi gravada então olha que bacana né a gente consegue acompanhar aqui em tempo real então eu consigo aqui aplicar um efeito que eu uso para fazer esse chroma key chamado ultra key hoje deixa eu cheguei aqui num trecho mais avançado aqui que a gente consegue conferir aqui ó e aqui nesse trecho eu consigo ter um exemplo outro aqui já aplicado aqui ó é um vídeo que eu fiz um efeito aqui de motion track tá então já que tá renderizado aqui com esse efeito se eu desabilitar eu tenho aqui vou ler embaixo o vídeo original e é isso que eu queria para mostrar aqui pra gente ó olha aqui nos controle de efeitos eu tenho aqui aplicado o outro aqui então é esse aqui o sistema que eu uso para fazer o chroma key aqui no primeiro tá ele funciona muito bem você vai ter que controlar bastante questão aqui a transparência e ajustar principalmente que do pedestal com o contraste tá isso é uma coisa que eu uso bastante para funcionar legal aqui ó sem o efeito com o efeito ele recorta muito bem é importante é importante corrigir um pouco aqui as curvas também eu gosto de aplicar nitidez ó não ganho legal no vídeo e com isso a gente eu cheguei aqui nesse resultado aqui ó tá então é eu tenho aqui um os videozinhos também separados em canais o vidro passando passando ali atrás ó não sei um truquezinho bacana para dar um realço no vídeo tá é mas não tem muito segredo tá então é outro aqui que eu uso aqui no primeiro e é importante observar deixa eu tirar ele aqui voltar aqui com nosso vídeo onde eu tenho aqui aplicado ó o outro aqui que se você exagerar aqui na transparência ele vai começar a pegar o cabelo ali em cima e ao mesmo tempo e ele pode ficar com em algumas situações ó como aqui um pouquinho pegando a mão ali mas é só isso é normal vai depender muito da sua iluminação também tá e aqui eu gosto de usar o pedestal que me ajuda a tirar bastante essa parte das sombras assim ó bom então você ajustando basicamente aqui o pedestal e a transparência você consegue efeito legal o contraste também é importante você deixar um contraste que é o sistema da diferença deixar mais harmônico com o cenário né eu vou puxando aqui na verdade mais para os tons do vídeo tá aqui tá puxando um pouco mais vou tirando um pouco do verde ó puxando um pouquinho mais para o azul tirando um pouco do vermelho olha como tava antes como fica depois né e também da nitidez aqui assim a nitidez como fica o vídeo um pouquinho mais embaçado e com a nitidez a gente consegue ganhar dá um ganho bem interessante ó dá para aumentar um pouquinho mais se eu quiser só não dá para exagerar muito só ele começa a ficar muito granulado tá se eu colocar isso aqui para 100 ó ele até aumenta a nitidez mas aí já começa a ficar um pouco granulado se a gente ver o vídeo na resolução aqui ó ó como ele fica um pouco mais um pouco mais granulado tá mas enfim são pequenas dicas que eu queria passar para vocês aí tá não tem muito segredo você tem que brincar um pouco com o chroma aqui de vocês aí e se você quiser entender um pouco melhor como funciona aqui o sistema no motion track eu tenho esse tutorial aí também no canal tá então vocês podem conferir aqui todo o processo que eu uso para criar os meus motion tracks e objetos aqui no after effects né nesse vídeo eu explico até a importância o motion track tem essa brincadeira que eu faço aqui também que é bem bacana e eu tenho todo o projeto gravado aqui para vocês para vocês conferirem todo esse processo beleza pessoal então é isso eu só queria passar essas pequenas dicas nessa aula a gente se vê por aí grande abraço